Bom dia, bom dia ou boa noite onde vocês estiverem Eu hoje vou continuar um vídeo anterior sobre os Jogos Olímpicos de 2020 Portugal ganhou mais uma medalha de ouro no Ripunção A Patrícia Mamona, a mãe do Ripunção, ganhou a medalha de prata Agora, foi um aleta chamado Pedro Pichardo, mozolubano, na pronuncia de português E ganhou a medalha de ouro de 17 metros e depois eu ponho ai, eu não sei Ganhou a medalha de ouro, ganhei a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos Portugal já ganhou, durante estes Jogos Olímpicos já passaram Houve 5 atletas que ganharam medalhas ou menos Por exemplo, Arsene Lopes na Marcona Rosa Marta na Marcona 84 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 11 11 12 12 15 15 16 16 16 16 17 E agora conseguimos 4 medalhas, 1 de ouro, 1 de branco e 2 de bronze. Vamos lá ver na marcha de 20 clubes dos homens e das mulheres. Eu não sei se a mulher dos homens e das mulheres, não sei quantas mulheres machas, ou a maracona, ou algo assim. Vamos lá ver se nessa mudabilidade conseguimos trazer uma medalha. Há uma delas, uma delas, a feminina, claro, a mulher, já ganhou uma medalha de ouro nos campeonatos do mundo de marcha de 50 clubes. E eu acho que é bem devido. Vamos lá ver se conseguimos trazer alguma dessa mudabilidade. E na maracona, depois da última maracona que nós ganhámos foi em 1996. Desde aí nunca mais ganhámos. Mas tenho esperança, um dia voltaremos a ganhar na maracona. E por último, vi uma notícia no site da RP, uma entrevista. Eu não vi a entrevista, mas vou resumir. Eu não vi a verdadeira entrevista, vi na obra. Eu penso que é uma guerra entre atletas ou uma discussão entre Nelson Évora e Pedro Pichardo. Pichardo ou Pichardo, sem Pichardo. Não ando em guerra, mas há um dilema e uma nacionalidade mais rápida do ouro. Há esse alfilho entre os dois atletas. Eu deixo uma mensagem. É assim, eu percebi ou já vi, o Nelson Évora demorou muito tempo para naturalizar-se português. Eu li uma vez isso, é verdade. Eu já ouvi dizer que Pedro Pichardo não organizou-se português, mas foi apapelada, não era exagerar. Foi muito mais rápida do Nelson Évora. Eu não vou falar sobre isso, porque eu não sei. Mas é assim, se um demorou mais tempo, tudo bem. Se o ouro foi mais rápido, eu não sei se é verdade ou não era. Só sei que vocês trouxeram orgulho para o nosso país. Mas por favor, nada de alfilhos entre um e outro. Vocês são grandes campeões e nos orgulham. Seja de Álvaro, seja de Cuba, seja de que for o vosso país e naturalizar o português. Eu sou orgulhosa de vocês terem trazido medalhas para o português. É só isso. Parabéns a Pedro Pichardo pela medalha de ouro. Espero que na Maradona trazemos mais uma medalha. Maradona e em baixo. E é isso. Beijinhos a outros. Comentem aí embaixo. Se gostaram, comentem. Se gostaram, deem lá um like. Se fizerem, por favor, para ir. E se és novo, arrenda lá no sininho. Adeus, beijinhos.